Um dia, alguém deixou a criança na entrada do prédio e foi-se embora. Num cenário destes, seria perfeitamente normal chamar a polícia e entregar o bebê, mas como neste prédio não vive a gente normal, eles queriam ficar com o bebê. Vamos ver o que acontece. Boa noite, seu Costa. Telebebê. Que disparate é este? O que é que se passa? Vejam a encomenda que nos deixaram à porta do prédio. Mas quem? Sei lá. Se estão aqui pela primeira vez, este é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer para vocês. Aprendemos português com a televisão, aprendemos frases idiomáticas e a linguagem coloquial. Então, o senhor João Costa disse que disparate é este? Disparate significa tolice, uma coisa absurda. Então, que coisa absurda é isso? O que é que estás a dizer? Que telbebê, que disparate. Como é que alguém pode deixar uma criança na entrada do prédio? E o Emílio respondeu, sei lá. Sei lá. Já tínhamos aprendido isso? Podem encontrar aqui. Sei lá significa não sei. Pronto. Os condóminos decidiram ficar com a criança em vez de informar a polícia, mas não podiam decidir com quem ficava a criança. Portanto, o bebê passou a primeira noite na casa da Conceição e da Palmeira. Olá, bom dia. Então, o bebê, como é que passou a noite? Ai, é um príncipe, não dá trabalho nenhum. Ok, vou levá-lo. Onde é que levo o meu bebê? Vou levá-lo para a minha casa. Agora é a minha vez. Eu tenho que o levar a passear. Não se preocupe, Conceição, que eu levo. Ai, era o que faltava. Nós estamos muito bem com ele cá em casa. Ele dá-se muito bem connosco. Não leva, não. Ouça lá, você é uma solteirona e eu tenho dois filhos. De manhã, chegou a Dulce toda entesiasmada a perguntar pelo bebê e a Conceição disse, ele não dá trabalho nenhum. Não dar trabalho nenhum significa não fazer problemas. Então, não dá trabalho significa que não há nenhum trabalho que é preciso fazer por essa pessoa, por essa criança. Não me obriga a fazer nada especial. Ou podemos dizer ao contrário. Ter um animal de estimação dá muito trabalho. Então, precisa fazer muita coisa. Ele dá-se muito bem connosco. Como a Dulce queria levar a criança, a Conceição disse, ele dá-se muito bem connosco. Dar-se bem com alguém significa ter uma boa relação com alguém. A Conceição queria convencer a Dulce de deixar a criança na casa delas porque elas já se dão muito bem. O bebê gosta delas e encontram uma boa casa. Eu lamento, mas estou cheia de pressa. E cheia de lata. Cabelinho, cabelinho, cabelinho. Mas ela pensa que nós somos todos parvos. Eu lamento, mas estou cheia de pressa. Estar cheio de pressa significa que temos muita pressa. Que estamos com pressa. Também podemos dizer, estou cheia de fome. Parece um pouco absurdo estar cheio sem alguma coisa. Então, quando temos fome, queremos comer. Significa que o nosso estômago está vazio, não é? Mas estamos cheios de fome ou cheios de pressa. E cheia de lata. O Gustavo respondeu, e cheia de lata. Quando dizemos a alguma pessoa que lata, ou é preciso ter lata, significa que pouca vergonha. Tu não tens vergonha nenhuma. O Gustavo queria dizer com essa frase cheia de lata, que a Dulce não tem vergonha nenhuma de sair com a criança e de mentir que eles tinham chamado a polícia e que a polícia aceitou a dotação do bebê. Mas ela pensa que nós somos todos parvos, ou o quê? Mas ela pensa que nós somos todos parvos, ou o quê? Parvos. Que nós somos estúpidos. Que não percebemos que eles nem chamaram a polícia. Um pouco depois, o Gustavo roubou a criança e trouxe-a para a casa deles. Quando o namorado dele chegou, como ele é advogado, ele ficou completamente chocado quando viu a criança ao lado da gaiola com o coelho. Eu não percebo o que é que vos passou pela cabeça em reter um bebê abandonado aqui. Bom, é claro que nós estamos perfeitamente conscientes que a maneira mais correta seria... Chamar a polícia. Ele já vem a caminho. Portanto, dê-me um menino. Nós entregámos-lo. De certeza? Sim, 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 de certeza. Passar pela cabeça significa pensar em alguma coisa ou lembrar-se de uma coisa? Como é que podiam pensar ficar com a criança? Então, passar pela cabeça, isso significa que só temos um pensamento que passa pela cabeça. Também podemos dizer meter alguma coisa na cabeça, isso significa aprender alguma coisa. Então, meter alguma coisa na cabeça que tem de ficar na cabeça, aprender. E passar pela cabeça, pensar em alguma coisa. Eles prometeram que iam falar com a polícia e entregar a criança. Porque isso seria perfeitamente normal. Mas vamos ver se isso é verdade ou não. Ainda bem que o venha a buscar. Assim livrará-nos deste problema. Não, tonto. Eu não chamei ninguém. Adolso disse, não, tonto. Tonto significa zonzo, ou louco, ou parvo. Tu és parvo o quê? Que polícia? É só para nos deixarem em paz com o nosso bebê. E o marido dela respondeu com o mesmo tom. Ela disse, Doce, tu és doida ou o quê? Tu és louca ou o quê? Doido significa sem razão. Então, tu ficaste sem razão. Tu enlouqueceste o quê? Com a palavra doido, podemos também usar preposição por. Ser doido por alguma coisa ou por alguma pessoa. Significa ter muita paixão por alguma pessoa ou alguma coisa. Ele usou a palavra filha, que significa querida. Então, como já tínhamos aprendido, filho querido, filha querida. Então, não o Einstein, mas o Cristiano Ronaldo. Sou gente importante. Quem é o Einstein? Mas vamos ver aquela frase. Imagina que nos saía um Cristiano Ronaldo. Sair uma pessoa significa tornar-se, transformar-se em alguma pessoa. Por exemplo, ele sempre gostava de ler e saiu um escritor. Kevin Costner. Como Kevin Costner. Ah, ah, vai longe, vai longe. O que é que o João disse? Ah, vai longe, vai longe. Esta criança vai longe significa vai ter muito sucesso. Quem aprende português vai longe. Sabes, homem, isto do bebê, pá. Ter um puto de 10 anos é um problema, pá. Mas um bebê é de meses. É uma máquina de engatar gajas, pá. Faz a falar sério. Um bebê de meses, então um bebê de poucos meses, é uma máquina de engatar as gajas. Engatar significa seduzir. Uma máquina de engatar gajas. Um instrumento forte de seduzir as meninas. Não quero comentar. Enquanto eles, os dois estavam a conversar, a Dulce aproximou-se à criança e pouco a pouco roubou-a. E agora, vejam esta confusão. Mas tenho a agenda preangida, pá. Olha, telefones. João, já estou aqui. Queria falar contigo. O Nuno. João, já tenho o Kevin. De onde? Está aqui. Estava aqui. Mas estava aqui, João. Palmeira, Palmeira, rápido, abre uma porta. Estou na casa de banho. É, valeu-me Deus, mas onde é que eu meti as chaves? Oh, Conceição, deixe de estar que eu ajudo-a. Obrigada. Ora é a santa. Mas sei lá, homem. Onde é que você vai? Conceição, o bebê. Então, vou isto aqui da frente. João, faz alguma coisa. Mas que só ganhava, hã? O que queria mais mexer? Olha, olha ele que eu tenho. Então, atenção aqui. É um erro comum confundir os verbos estar e ser. Então, a Dulce diz está aqui. Então, não é é aqui, porque a criança não é sempre no carrinho, mas está no carrinho. Então, está aqui, estava aqui. Estava aqui no passado, mas agora não está. O Sr. Costa usou aquela forma abreviada e disse, mas agora não está. Ah, valha-me Deus, mas eu não... Ai, valha-me Deus. Usamos essa expressão quando temos as emoções muito fortes, quando não sabemos o que fazer, quando parece que nada nos pode ajudar. Significa, Deus é o único que me pode ajudar nesta situação. Oh, Conceição, deixe de estar que eu ajudo-a. Deixa de estar, eu ajudo. Então, não se preocupe com isso, eu ajudo. Ora essa, isso é uma exclamação e quer dizer, de nada. Então, alguém diz obrigada e nós respondemos, ora essa, de nada. Oiça lá, homem, onde você vai? Oiça lá, homem. Isso é imperativo do verbo ouvir. Então, oiça lá, homem. Quando tratamos alguma pessoa por você, dizemos, oiça lá ou ouça lá. Oiça ou ouça lá. Quando falamos com um amigo, não dizemos, oiça, mas ouve. Ouve lá. Ouve lá. Mas que salgalhada, hã? Mas que salgalhada, hã? Então, eles agora nem sabem com quem é que está o bebê. Agora está no primeiro direito, agora está no segundo esquerdo, agora está no terceiro direito. Uma confusão completa. Salgalhada, confusão. Podem rever estas expressões com a palavra que, aqui. Mais um episódio todo para verem com quem ficou o bebê, não quero dizer-vos. Nós paramos aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham algumas perguntas, podem escrever lá nos comentários. Até já. Adeus. Adeus. Adeus.